Música Fala galera, hoje o HC Noir vai entrevistar o Mika Borges, um lindo e carioca E esse ano ele lançou o seu segundo e novo EP Pra Elas Que também conta com a música Sinal, que já tem um clipe gravado com o Lulucentos Bom, vamos descobrir um pouco de como que tá sendo esse momento pra ele E o que que ele faz pra conquistar elas? A gente também preparou um jogo pra saber como que ele é em sinais Uma habilidade em sinais, vamos lá? Vem comigo? Bom, a gente sabe que você é cantor e que você também atua Em 2009 você viveu o Luciano em Malhação e também começou com a Melanina Carioca E eu queria saber se esses dois trabalhos te ajudaram a fazer o Pedro em Rebelde Claro, sem dúvida, como ator o personagem Luciano Apesar de ser um personagem completamente diferente do Pedro Na atuação, cada coisa que eu coloco sempre tem um detalhezinho Que eu vou levar pros outros personagens E em relação ao Rebelde, que tinha música e o Melanina Carioca Obviamente, como eu já tava fazendo show com o Melanina Eu já tinha uma noção maior com música Eu já trabalhava com música, mas o Melanina, sem dúvida De estar toda semana, todo final de semana fazendo show Me deu uma experiência, uma noção um pouco maior Quando eu comecei a fazer os shows com o Rebelde Sem dúvida, os dois trabalhos contribuíram com o Rebelde Ah, legal! Bom, e voltando lá pro primeiro EP Qual é o Andar da Felicidade? Você fez muitas músicas naquele EP que falavam da sua vida Fez até uma música pro seu filho Zion E a gente queria saber qual é o momento da sua felicidade Qual é o momento da minha felicidade? Acho que é poder estar fazendo o que eu tô fazendo Trabalhar com música Estar podendo fazer o que eu mesmo escolhi Poder me expressar de uma forma que eu sempre quis Porque a música, cara, a música ela tem esse poder Você pode se expressar de uma forma que é sua E quando você vive um personagem Às vezes você tem que fazer o que tá ali, né? No contexto da cena Ou é feito por um autor Então é ótimo também, eu amo Mas poder se expressar Mostrar o que você realmente é Não tem preço, né? Tá certo! E agora com o seu novo EP pra Elas Esse EP vem em quatro faixas apaixonantes E fala muito de mulheres E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse EP E pra você também falar o que te chama a atenção em uma mulher Que legal que você gostou Que bom Espero que todo mundo também esteja curtindo o EP pra Elas E está disponível em todas as plataformas digitais Então, pessoal, vamos baixar, hein? Então, esse EP, cara O EP pra Elas Eu falo, como você disse Eu falo muito sobre as mulheres Não só do meu amor pra Elas Mas da forma que elas andam Como elas me encantam e me inspiram Acho que o EP inteiro foi inspirado nas mulheres Assim, de eu estar num lugar e aí ver uma mulher bonita Não necessariamente que me despertou Uma vontade de conhecer e alguma coisa além Mas me despertou uma coisa Nossa, que... Tipo... Garota de Ipanema, sabe? Eu acho que eu... Enfim, minhas inspirações vêm da mulher Vieram todos da mulher Por isso também que eu intitulei o EP de Pra Elas Tem alguma música que você gosta? Tem Eu gosto de todas as músicas Mas a que eu mais me identifico Que tem um carinho um pouquinho mais por ela É a... Ela é É uma faixa, assim, que... Conta a história de uma menina que não segue os padrões Ela não vai junto com todo mundo Como acontece muito hoje, né? De uma amiga falar Nossa, esse cara é um gato O cara, ele tem grana Ou, né? Sei lá Ele tem um status E tal Ela... Se ele tiver isso tudo E ela não achar ele legal Não tem problema Ela não vai ficar Ela vai seguir o que ela quiser E essa menina de atitude Que, assim, eu tenho um carinha enorme Fora o refrão que eu amo A melodia também Tudo bem Esse cara é um cara dos sonhos Fala sério É... É... Bom E a gente sabe também que você tem um estilo Muito... É... Bom Você tem umas roupas bem elaboradas Que você veste, assim Usa esses chapéus bem grandes A gente queria... É meio maluco Meio maluco, às vezes, né? A gente queria saber... É... Você que se veste Tem alguém que escolhe seus looks Como que é? É... Você... Tem como ver, assim O que você era antes Para o que você é agora? Você mudou muita coisa? Ah, mudou bastante coisa, cara A gente sempre muda E o mais legal que eu acho, assim É... Que bom Que você gosta do estilo É... Antigamente, quando eu... Eu achava que estava legal Eu vejo as fotos Todo mundo tem isso Olha a foto De você com a roupa Nossa, como é que eu estava vestindo aquilo E, tipo, às vezes Hoje eu usando chapéu Com uma blusa Que eu estou hoje Futuramente eu vou assistir A entrevista Eu vou falar Nossa, que roupa que é essa, velho? Que horrível Mas é isso Isso tudo contribui Para o... Para o seu... Para a sua evolução Tanto estilo Música Tudo contribui Eu acho que tudo faz parte Eu estou aqui hoje Amanhã eu posso estar diferente, né? Mas sou eu mesmo Que escolho as minhas roupas É... Eu gosto de me sentir à vontade Independente se... Se o personal style De um amigo Está mandando ir com aquilo Eu falo Cara, eu quero me sentir bem Quero me sentir à vontade E eu acho que é isso Que faz a diferença Né? Aí, tá certo Bom Eu vi que você fala muito de máfia E que isso é uma coisa importante Na sua vida E eu queria saber aí Para a galera que não sabe também O que que é máfia E o que que ela significa para você? Cara, eu apelidei O fã clube de máfia É... Na verdade são todos os fã clubes Porque eu vou te falar Elas conseguem tudo Eles, elas... Os fãs Eles conseguem tudo Eu falei, cara Vocês são uma máfia, meu irmão Porque, cara Se eu falar que eu quero um cachorro Já aconteceu isso Eu falei que eu Achei lindo um cachorro Chegou um cachorro para mim Veja aí Já ganhei um monte de coisa Ingressos Que eu tinha esgotado Ganhei ingressos para ir no show Cachorro Tênis Eu falo, cara Vocês conseguem tudo Vocês são uma máfia mesmo Mas é assunto nos trend tops Eles conseguem também Por isso que eu apelidei eles de máfia Eles mandam, né? Tá certo Bom E voltando lá para o segundo EP A gente sabe que você tem um clipe da música Sinal Com a parceria de Lulu Santos e o DJ Calfani Como que foi essa ideia, essa experiência para você? Então, a música Ela nasceu a partir de um beat do DJ Calfani É um moleque super talentoso Vem de uma família muito talentosa Que é da família do KLJ Ele é filho do KLJ É... E aí, eu estava em processo de criação Ele me mandou o beat Já com o sample do Lulu Santos Já visão de navegante Só que não existia história ainda E aí eu falei Calfani, gostei desse beat Guarda Não mostra mais para ninguém Que eu vou contar uma história Aí, pum Já na mesma hora Comecei a escrever a história Mandei, gravei em casa Mandei para ele E falou, gostei Falei, também gostei Então vai fechar a tampa do meu EP E, cara A música ficou incrível É... A gente mandou para o Lulu Santos É... Foi até... A gente ficou numa expectativa muito grande Eu já tinha dentro de mim Que eu talvez Não fosse liberar E eu ia ter que ou Compor outra música Ou tirar A voz do Lulu Santos Mas aí ele gostou O Lulu Santos se amarrou Foi no Twitter Já... Já elogiou a música Falou que a música estava incrível E, cara Na mesma hora Ajoelhei no chão Agradeci A música está incrível, cara Acho que está sendo bem aceita aí Pelo pessoal É... Bom E você Tem uma super metade do seu lado Que acompanha aí com o seu filho A sua esposa Sua mulher E a gente queria saber Quais foram os sinais Que você usou Para conquistar o coração dela Olha, quais foram os sinais É... Na verdade eu conhecia Eu conhecia minha mulher Num show do Melanina Carioca Olha que louco E eu acho que foi Foi uma troca de olhares Assim, eu não tenho muito uma regra Para querer conquistar a mulher Ou que a mulher me conquiste Eu acho que cada um tem que ser natural Se rolar vai rolar Claro que se a outra pessoa não percebeu Você tem que... De alguma forma, né? Não... Não... Não um pavão Não aquele pavão Que quer chamar a atenção da menina Ou dar um tapa Ou puxa o cabelo da menina Enfim, acho que... Troca de olhar Eu acho que é o essencial Se a pessoa respondeu com olhar Eu acho que já é um... Né? Acho que já é um bom... Um bom passo Primeiro passo é um olhar É isso aí E agora eu tenho um game para você Você topa fazer? Lógico, agora Vamos... Aonde você tá? Tô te esperando aqui Então vem me resgatar Faço sinal de fumaça Pra você me achar Oi pessoal Estou aqui no cenário novo Com o Mika Para poder fazer o game Será que ele tá preparado? Opa, tô preparadíssimo Inclusive vou fazer um penteado Aqui na nossa amiga Vamos pro game Vamos pro game Meu Deus, vamos lá Bom, como o Mika tem uma música Chamada Sinal O game será de mímica Sinais E é isso aí A produção escolheu uns filmes Super populares E a gente vai ter que fazer Sinais Para poder descobrir Qual é o nome desse filme Super famoso Vamos lá? Vamos lá então Vai Mar Praia Praia Onda Passarinho Águia Mar Barco Barco Titanic Ah moleque Você é muito bom Eu sou Eu sou Eu sou Isso com o prédio Mentira Pode Sem falar O que será que ele tá perguntando? Luz Apagou Você é Deus Você é Deus O iluminado Ah, eu mando muito Tá vendo? Eu sou ótima Qual? O pescador O pescador Videogame Jogador Mais ou menos Joga Arranhol Brabo Jogador Jogador Jogo Calma aí Faz o primeiro Jogo Jogos Joga 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 Jogos 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 vorazes Nossa Mas o que que é isso aqui Gente Isso é 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 Isso aqui eu acho que é fácil Acho que você vai saber Ai meu Deus Gente Ele É um Céu Estrela Ataque Nas estrelas Guerra Nas estrelas Metralhadora Nas estrelas É isso aí Mas aí eu ia acabar com o salão do nosso colega Do meu parceiro Não pode só acabar com o salão do amigo Rapidinho hein galera Então vai Cabelo Eu Menina Menina vai Menina é a primeira palavra Brava Meu Deus Menina malvada É isso Ele nem sabe qual que é o filme Aê meu irmão Cara você é muito boa Cara você é muito boa mesmo De verdade Além de ser uma ótima atriz É muito boa cara Acho que a gente podia trabalhar em dupla Vambora Vambora Vem aí Mímica selvagem Beijinhos Tchau Valeu galera Foi um prazer estar aqui Muito obrigado pelo espaço Poder divulgar meu trabalho Tamo junto Beijo E aí galera Acabou Mas não fiquem tristes O Mica é super gente boa E um lindo Um colírio para nossos olhos Não é mesmo Bom Eu acho que vocês viram O que ele falou sobre o novo álbum Sobre a vida dele um pouquinho também E se deu super bem no jogo de mímicas Eu simplesmente Fui um fracasso Mas é isso aí E pra você Que quer curtir Essas e outras notícias Acessem Hcnoar.com E não se esqueçam Hcnoar O jovem do novo mundo Se encontra aqui Então fazer um pedacinho Do refrão Sinal Como é que é Aonde você tá Tô te esperando aqui Então vem me resgatar Faça um sinal de fumaça Pra você me achar Só não demora muito Pra me procurar Aonde você tá Tô te esperando aqui Então vem me resgatar Faça um sinal de fumaça Pra você me achar Obrigado Vitrola É mais ou menos isso Valeu Tchau Tchau Tchau